Para ir ter ao jardim A tua caixa de segredo Queres abri-la para mim E tu não vais fraquejar Ninguém vai saber de nada Juro não me vou gabar A minha boca saberá De estar mesmo atrás de ti Ver-te na minha carteira Sei de cor do teu cabelo Sei o shampoo a crescer Já não como, já não dou E eu caia se o temido Haverá gente informar Se amores tu que eu sinto Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar em pó E não ver-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa Promete-te ao outro encontro Foi tão fugaz que nem deu Para ver como era o fogo Que a tua boca prometeu Pensava que a tua língua Sabia a flor do jasmin Pensava chico de mental E eu gosto dela sim Quero o meu primeiro beijo Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar em pó E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos separa Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa Quero o meu primeiro beijo Quero o meu primeiro beijo E dizer-te cara a cara E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa A cara a cara E dizer-te cara a cara Que a cara a cara O que é isso?